Pois é pessoal, bom dia, que Deus abençoe a cada um de vocês Pai, o celular está tocando Oi? O celular está tocando Me dê meu filho, me dê Pessoal, desculpa aí, eu telefono aqui, viu Oi, alô Da Volkswagen O que mulher está é dessa vez que vocês estão ligando da Volkswagen pra mim, rapaz? Não, eu quero saber porque uma hora dessa você... Hã? O Vasco? O que é que tem o Vasco? De quatro? Ganhou de quatro? Ontem? Aonde eu estava que eu não vi isso, rapaz? E por que ninguém me avisa? Não, eu quero saber porque ninguém me avisa Não, quando o Vasco está na peia Quando os caras vão fazer o gol Já tem alguém que me diz Seu Wilson, o Vasco vai tomar um gol agora E como é que o Vasco mete uma goleada dessa? A maior da história de todos os campeonatos e ninguém me falou nada Quatro a zero? Meu Deus do céu O sangue de Cristo tem poder, meu Deus É gol demais Quatro Não, aí acabou Aí acabou todos os gols da Volkswagen É pra não ter mais de jeito nenhum Realmente acabou tudo, gente Para tudo Para tudo Aí não tem CSA, não tem CRB Aí não tem time de letra nenhum Aí perdeu o rumo de casa Foi em São Januário o jogo Com certeza perderam o rumo de casa Estão perdidos até hoje Não, é por isso que eu não estou gostando muito de torcer para o Vasco também mais não Não, que eu gosto de humilhar demais O time do Vasco está se achando demais O time do Vasco está se achando demais Está humilhando os outros demais Isso não é legal Não é bom a gente estar Quer dizer, fica metendo aí de três, de quatro, de cinco nos caras Quando for depois vai fazer falta Vai começar a ganhar só de um a zero Dois a zero Dois a um Aí faz falta Rapaz Não, que é isso Vocês da Volkswagen são meus amigos Podem ligar na hora que quiserem Amei, amei Vai, vai Aí vai faltar gol mesmo Se o Vasco engrenar Oi Com o interino O técnico interino E o que mais? A torcida ficou gritando o nome dele Que coisa maravilhosa Oi O menino de 17 anos 17 anos Oxe, mijando na reda ainda Fez o quarto gol Foi Eita, que coisa Ficou todo mundo gritando o nome dele Jogando ele para cima Foi Com 17 anos apenas Olha, tem coisa que só acontece no Vasco Eita, coisa boa Beleza pura Obrigado por me avisar